Pois é, meu caro Eli, ele sumiu, meu videogame sumiu, ele fica lá na minha cômoda, né, com a minha TVzinha, tava lá, meu videogame, até ontem à noite, mas eu já acordei de manhã e ele não tava lá, mano, fiquei desesperado, porque ele é meu filho, ele é meu bebezinho, meu chuchu, tipo, eu não posso viver sem ele, cara, videogame é o meu hobby, é o que eu mais gosto de fazer na vida, uma das coisas que eu mais gosto, né, além de ele ter custado um rim, ele desapareceu assim do nada, não, 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 e ele também, tem um valor muito sentimental pra mim, cara, não fico sem ele, você vai ter que me ajudar. Mudando de assunto rapidão, desde a hora que eu cheguei, o senhor tá nessa posição, tá confortável assim, com essas costas desse jeito, nessa posição, tem certeza, viu, porque tá me incomodando, ai, sério, ai, cara, como você consegue sentar assim o tempo inteiro, hein, ai, nossa, deve ser coisa de detetive, né, os detetives sentam assim, achei chique, mas não gostaria, não iria sentar assim nunca. E olha aqui, desde a hora que eu cheguei no seu estabelecimento, eu vi o senhor comendo um montão de doces e uns sete pedaços de bolo, não me ofereceu nenhum, e olha aqui, muito doce faz mal pra saúde, viu, nossa, mano, sério, você comeu demais, cara, como você dá conta? Nossa, só dois pedacinhos de bolo, eu já fico cheio. É perigoso te dar diabetes, hein, fica de olho, fica de olho, ele, viu, fica esperto. Eu sei umas receitas de doce sem açúcar, bolo sem açúcar, que fica uma delícia, se quiser eu te passo, tá bom? Eu posso te passar um monte de receita que eu sei. Assim vai diminuir o açúcar do seu sangue. Ah, mentira, mentira, peraí. Eu só te passo as receitas se o senhor me ajudar a encontrar o meu videogame. Vai me ajudar, né? Aí eu te passo as receitas. Porque assim, justiça, né?